Muito bem, estamos aqui no povoado Engenho d'água e olha só, escola da rede municipal de educação, uma escola com oito salas de aulas, grande escola que está sendo construída aqui, já os trabalhos bem adiantados, salas construídas aí já, grande estrutura realmente, os trabalhos estão aqui acontecendo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em breve Engenho d'água terá aí essa grande escola, e o prazo de entrega é de seis meses, e os trabalhos acontecendo aqui a todo vapor, a gente observa aí, realmente bastante adiantada já a obra, olha só, aqui os profissionais, aqui são salas de aulas, também tem auditório, auditório ali na frente, está aí uma grande estrutura, está sendo feita aqui no povoado Engenho d'água, vai receber aí uma grande escola, da rede municipal de educação, mostrar ali na frente, aqui os trabalhos andando, de alentados realmente, que é a turma botando quente aí na obra, a gente vai lendo, só para mostrar ali os detalhes, das informações da obra, aqui, que é parte do canteiro de obras realmente, é aqui a, estrada vicinal aqui, que dá acesso, ao povoado Engenho d'água, e povoado Nazaré do Bruno também, e aqui, a gente tem as informações da obra, é uma obra que está prevista, para ser executada em, seis meses, um milhão e trezentos e vinte e cinco mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e um centavos, data de início nove do três, nove de março, foi dado início, previsão de entrega aí, seis meses, então os trabalhos estão acontecendo, todo vapor aqui na, canteiro de obras, no povoado Engenho d'água, mais uma obra da gestão, mais uma obra aí, da gestão municipal de Caxias, que em breve, entrega aí mais uma escola, mais uma grande escola, essa aqui, essa escola aqui, ela tem praticamente, a mesma estrutura, da escola, lá do residencial Vila Paraíso, então ela é uma grande escola, mais ou menos no estilo, da escola da Vila Paraíso, então a gente vê aí ó, bastante adiantada já, turma aqui mandando ver, aí a gente finaliza esse vídeo, mostrando aqui, olha só, esse prédio aqui, que vai abrigar salas de aula, aquele outro também, aqui é o auditório, aqui ao lado né, aqui secretarias também, então aí, mais uma grande estrutura de escola, que vai ser inaugurada na zona rural, no estilo da zona urbana né, então, só finalizar, entrando em uma das salas ali, para você ter uma ideia, de como vai ficar, olha aí já, bastante, muito bem, muito bem,